Kiwi Cinco Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Parabéns! Laranja Quatro Um, dois, três, quatro I love it! Muito bem! Uvas Três Um, dois, três É isso aí! Melancia Três Um, dois, três Boa! Framboesa Seis Seis Um, dois, três, quatro, cinco Like it! Você está indo bem! Um, dois, três, quatro, cinco Toe Um, dois, três, quatro, cinco Tchau, tchau.